Desembocamos no Araguaia novamente, e agora que dá pra ver o tamanho desse rio, a largura dele, a cor dele é algo que também é bem mais amarelado do que o rio cristalino, pode perceber. É muito rio, é muita água. É a nossa mudança. Desculpamos, Zé Ronaldo, Benicinho. A gente volta para olhar para a mamãe da leite, que dá só uma hora para sair do Araguaia. Eu cheguei aqui.